Oiê! Bom dia, meus amores! Bom meio-dia! Boa tarde pra vocês, que agora meio-dia já é tarde, porque já almoçaram. Hoje a gente vai fazer uma Lupe Me Avalia, e eu vou avaliar as joias das alunas da turma 5 até a turma 8. Inclusive, tem muita joia nova aqui da turma 8, eu andei vendo, as meninas da turma 8 estão bombando. E esta é a Lupe do passado, falando oi pra você aí do futuro. Essa é uma aula gravada, uma live gravada, então eu vou colocar ela como estreia no horário normal, mas esse sábado eu não vou poder estar com vocês meio-dia gravando essa aula. Então, estou aqui 8 horas da manhã gravando antes de ela entrar. Então, é a Lupe do passado, falando oi pra vocês aí do futuro. Beleza? Espero que vocês gostem, e vamos lá. Eu abri aqui a comunidade, deixa eu abrir aqui, a comunidade da turma 5 até a turma 8, e eu pedi pra elas, aqui ó, nas lives do Lupe Me Avalia, eu ajudo as alunas avaliando, corrigindo, pontuando o que eu gostei, o que eu gostaria que fizesse, diferente, né, nas joias. E aqui tem 82 comentários já, tá? Então, teoricamente, quase 82, mais de 82 joias pra mim avaliar, e vamos fazer aqui uma avaliação de uma hora, beleza? Ó, vamos lá? Daiane Ribeiro falou, deixa eu ver aqui, bonitinha, deixa eu passar isso daqui pra cá, pra mim ver o que eu estou vendo, porque senão eu fico confusa aqui com as telas. Duas telas é mais complicado, ó, aumentar um pouquinho. Daiane Ribeiro, a primeira joia dela, vamos ver como que é? Como que está essa primeira joia da Daiane? Nossa, que coisa linda! Daiane Ribeiro, dia 17 de março, primeira joia, deve ser uma joia de fragmentos de cotumbilical, cabelinho, e um Strass ou uma Zirconia, talvez um Swarovski. Lindo! Daiane, amei! Você fez bem direitinho aqui, a borda toda descolada, né, pra facilitar seu acabamento depois. O espaço que tem nesse lado aqui é o mesmo espaço que tem do outro lado, então o espaço que tem do lado esquerdo é o mesmo que tem do lado direito. Eu gostei muito! Nossa, os cabelos todos organizados aqui, a joia limpinha, essa sombra que eu gosto demais. Meu, ficou incrível, Daiane, incrível, nota mil. Lindo, 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 não tem o arroba da Daiane aqui. Vamos lá? Débora, olá! Shake, primeira joia, vamos ver? Que coisinha mais delicada! É uma joia transparente, ela fez uma montagem aqui pra caber, a Débora fez uma montagem pra caber aqui nesse fundo bonito. Ficou legal. Débora, só toma cuidado pras montagens não aparecerem muito o fundo, se possível, né? Então aqui eu vi que você fez uma acolagem dessa joia aqui. Imagino que se ela tivesse no fundo escuro, como devia estar essa foto original, estaria mais bonita da gente ver, mas dá pra mim perceber bastante coisa. Esse lacinho é do nosso aluno Caio, do Misticão Artes. Olha, ele ensinou as meninas a fazerem um lacinho que dá duas voltinhas e ainda é presinho, coisa mais linda. Esse lacinho aqui é marca registrada do Caio, do aluno da turma 8, que ele é supimpa. Eu percebi aqui na patinha, patinha bem desenhada, adorei, tá muito perfeitinha. Tem um pontinho aqui mais tortinho no terceiro dedinho, mas é pouquinha coisa e com certeza essa joia não dá nem pra perceber quando a gente tá com ela na mão, já que aqui a gente vê numa ampliação muito grande. Tá muito lindo, Débora, muito lindo. Gostei do verde que combina um com o outro, gostei do verde que combina com essa cor de cabelo e eu fico muito feliz por você ter escolhido branco de fundo pra esse cabelo amarelinho, porque ele é melhor, sempre cabelo loiro, amarelo, caramelo, marrom, eles sempre ficam melhores no fundo mais claro. Achei lindo, um detalhe aqui, bem detalhe mesmo, lindo, lindo. Ornou perfeitamente, sua joia tá incrível. Débora, olá, parabéns, tá muito linda. Fernandinha sempre ao seu lado, chama, arroba sempre ao seu lado joias afetivas. Não é a primeira joia, ela escreveu. Vamos ver, Fê, que lindo, aqui tem cinzas de cremação. Nossa, muito bem arrumadinho os pelinhos, gostei muito, Fê. Cinzas de cremação aqui numa lateral toda, bem do jeito que eu gosto, mais grosso na pontinha, depois mais fininho vai afinando ali. Nossa, muito legal, muito legal. E o biscoitinho aqui escrito Eros, não sei se era, devia ser alguma coisa, alguma plaquinha dele, alguma coisa assim, né, Fê? Gostei demais. O pelo todo arrumadinho, tá perfeito. Eu faria, Fê, um pouquinho mais largo, então aqui a parte de cima, mais juntinho que nem tá, e a parte de baixo, um pouquinho mais largo, sabe? Mais degradezinho, um pouco mais abertinho, mas eu gostei demais, muito, muito. Perfeito, Fê, essa não é a primeira joia. Vanessa Gross da Silva, primeira joia, a Vanessinha é da turma 8, se não me engano, ou é da turma 7, não é da turma 8. Arroba Vanessa Gross joias afetivas. Eu andei vendo umas joias da Vanessa, coisas mais lindas. Van, gostei muito da sua joia, eu já vi essa joia, acho que no Instagram, eu apaixonei assim, tá muito legal o fundo dessa cor, gostei das espíritas, mas vamos a algumas correções. Eu gostaria que você cortasse essas pétalas aqui, essas pétalas que estão voando, caídas, que você, deixa eu sair da frente pra ficar maiorzinho, essas pétalas que estão voando, caídas, eu acho elas muito grandes, por mais que elas sejam minúsculas, as pétalas da Sempre Viva são muito grandes pra gente deixá-las voando assim. Então a Sempre Viva aqui, uma menorzinha, uma maior, uma de frente, uma de lado, incrível. Só que as pétalas soltas, eu cortaria pelo menos esse cabinho delas, ou cortaria elas em menores pedacinhos, e colocaria posicionado em cima do pelo, ou até na lateral, como você colocou. Sua joia ficou muito perfeita, mas ainda acho que poderia ter tirado um pouquinho da pétala, tá bom? E a parte de baixo, onde tem as piritas, as piritas ali, elas estão perfeitas ali embaixo, bem longe da borda, poderia ser um pouquinho mais perto da borda, mas às vezes é só a visão que eu tô tendo da sua joia, então às vezes elas estão pertinho da borda, mas é a foto mesmo que pegou meio de cima, mas as piritas estão muito grandes, então ali embaixo, na borda de baixo, as piritas grandes, beleza, mas eu gostaria que elas fossem diluindo, sabe? Como se fosse aqui, nesse caso que a gente viu aqui, da joia da Fernanda, que ó, a gente vê aqui, ó, que as cinzas de cremação maior estão embaixo, depois a gente vê um pouco de diminuição, e menos ainda pra cima, tá vendo? Então, um pouquinho menos ainda, né, de cinzas vai diluindo, eu gostaria que ela fosse, as suas piritas fossem diluindo, beleza? Então é isso, mas eu achei incrível, sua primeira joia tá muito linda, muito linda, bem feita, gostei da cor de fundo, óbvio, né, toda vez falo caramelo, cabelo pelo marrom, ruivo quando é de criança, sempre o mais claro é o que dá o contraste do pelo assim, lindo, 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 lindo. Vanessa Gross, tá no caminho, parabéns pela sua primeira joia. Melânia Silva Brasil, primeira joia também da Melânia, vamos ver. Ah, uma coisinha pra Vanessa e pra Melânia aqui também. Van, ó, a sua foto, ela perdeu nitidez na foto, na joia, quando eu aproximo ela bastante, eu vejo que ela tá com pouca nitidez, ela podia ter um pouco mais de nitidez, tá bom? Então, prestar atenção, sempre eu falo isso, né, tome cuidado com as fotos, principalmente quando a foto tem um fundo, ela não ficou 100% focada na joia, então toma cuidado na hora de tirar foto pro foco ficar na joia, tá bom? Melânia, a mesma coisa na sua foto aqui, ela tá levemente desfocada, tem mais foco o fundo, tá vendo o tecido do fundo dessa peça, do que a própria joia. Isso porque a câmera, ela tenta pegar o lugar que ela acha mais interessante, mais importante. E outra coisa, essa joia deve tá incrível, só que ela foi tirada no escuro, dá pra perceber também, lógico que pela cor da foto, mas dá pra perceber também por causa do brilho, né, dessa sombra que a gente tem aqui. Então, por favor, me tirem fotos durante o dia, principalmente fotos pra colocar em postagens e tudo mais, tá bom? Melânia, coisa mais linda, esse cachinho por inteiro, eu gosto desse movimento num cacho mais alto, outro mais baixo, amei, e essa pétala deve ter te dado bastante trabalho em entortar esse cabinho da florzinha pra ele ficar bem retinho. A gente percebe ali que fica meio assim, a dificuldade que a gente tem de endireitar um cabinho da sempre viva pra ficar. Você conseguiu isso perfeitamente bem, tá muito linda, muito, muito, muito linda. Mas eu ainda queria que essa foto fosse mais clara, ia dar, nossa, e mais focada, beleza? Mas é a primeira, uma das primeiras fotos que você tira, assim, a primeira joia é uma das primeiras fotos também, né? Marcela Magri, arroba resinas.magri. Não sei de qual turma que é a Marcela. Que coisinha mais linda, mas duas sempre vivas, uma mais aberta, outra mais fechada, lindas. E o pelinho, parece um pelinho de gato, né? Porque é um pelinho bem fofinho, me parece um pelinho de gato. Pelinho de gato é safado, sem vergonha, dá trabalho, pra gente conseguir juntar, pra não ficar sobrando pelinhos aos ao redor, eles aqui, assim, ó, em volta. Sabe? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, conseguem. Aqui em volta, de um lado, em volta do outro. A gente consegue vencer esses pelinhos que ficam fugindo, principalmente no gatinho, quando a gente pega, segura o pelo de um lado, então assim, pega o pelo, segura de um lado, e puxa. Aí esses daqui soltaram, ó. Aí a gente pega aqui de novo, segura desse outro e tira. Aí a gente pega de novo, segura desse lado e tira. Aí a gente pega daqui, segura e tira. Então, abre, deixa eu me colocar maiorzinha. Acho que deu pra ver, né? Então você pega, assim, um tufinho de cabelo qualquer, e eles são todos tortinhos, né? Cada um termina num lugar, não é? Então uns terminam aqui, outros terminam aqui. Então você pega o pelinho e puxa aqui, ó. Aí já puxa esse tufo aqui, ó. Aí você puxa. Aí você pega aqui desse lado e puxa desse. Aí solta o que soltou e segura de novo. Aí pega desse, puxa e solta desse. E vai ajustando. E aí se tiver muito torto, uns terminando muito aqui, outros terminando muito pra dentro, como se fosse assim, ó. Tá vendo? Ó, um termina mais pra cá, outro termina mais pra lá. O que você faz? Você pega esse tufo de pelo e arruma juntinho com o outro. Faz de novo. Segura daqui, puxa e tira. 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 Aí tende a você ter pelinhos retinhos, quase nenhum saindo do lugar. E todos eles do mesmo tamanho. Beleza? A ponta tá muito linda, muito legal, muito incrível. O que eu não gostei muito é que tem muito pelinho voando nos arredores. Mas às vezes é impossível, eu sei. A sua joia tá muito linda. Muito linda, Marcela. Mas tentar sempre forçar o máximo que a gente puder pra deixar esses pelinhos ajeitados. Beleza? E aqui entra a mesma coisa que eu acabei de falar pra... Pra... Vanessinha Gross. Essas pétalas da Sempre Viva, elas parecem pequenininhas. Aqui eu ainda gostei mais do que da Gross. Por quê? Aqui ainda tá no fundo, né? No chão. Mas elas são grandes. Então, usar umas grandes, umas menores. E esses cabinhos da pétala... Vocês percebem que é uma pétala... É um... É um... Um negócio redondo, grande. Com cabinho embaixo, que é onde prende na Sempre Viva. Não é isso? Cortar esses cabinhos de baixo. Eu acho que eles não são tão bonitinhos. Eu não gosto desse cabinho da pétala. Eu particularmente não gosto. Mas sua joia ficou muito linda. Ficou delicada. Uma corzinha delicada no fundo. Com as... Sempre Viva, as amarelinhas clarinhas. Com essa cor de pelo. Muito legal. Amei. Amei. Tenho quase certeza absoluta que isso é pelinho de gatinho. Muito legal. Marcela. Ficou perfeito. Vamos lá. Vamos ver a Kelly da Efrati Joias. Kellyzinha. Vamos lá. Kelly. Eu sei que você... A Kelly já vende uma linha... É... De semi-joias, né? Ela já vendia semi-joias antigamente, né? Ainda vende, né? Durante. Ela tá agregando valor às coisas, às peças que ela faz. E a Kelly gosta de tirar fotos desse jeito, né? Nos cenários e tal. Ela já tá acostumada há mais tempo a tirar fotos nesses cenários. Mas, Kelly... Tua joia tá muito longe, Kelly. Mesmo pra um post do Face, a tua joia tá muito lá longe. Ela tem que ser a mandante do crime da nossa foto, sabe? Então, eu gostaria que a joia estivesse assim, ó. Mais próxima. Então, quando você pensar em tirar uma foto da joia, pense... Ó. Pensa esse quadrado que vocês estão vendo aqui na gravação aí pra vocês. Beleza? Pensa nesse quadrado e pensa nisso como uma foto do Feed, por exemplo. Eu quero a joia bem pertinho. Pra gente conseguir ver os detalhes bem perfeitos. Beleza? E olha aqui uma coisa muito importante. A argola, onde tem o fecho da argola, olha aqui aparecendo o fecho da argola. Principalmente quando a argola não tá bem fechada ou aparentemente meio tortinha. Não deixem aparecer na foto, tá? Porque a pessoa aumenta a foto ali. E isso é um detalhe que não chama... Não agrada muito aos clientes. Porque várias fotos minhas saíam com essa argola meio aparecendo na foto. E a cliente falava assim, olha, mas essa argola é segura? Porque ela parece que ela não tá bem fechada. Eu vou comprar a joia, a joia vai cair, entendeu? Então, tem clientes que vão ficar em dúvida se a qualidade do fechamento da argola é suficiente, etc. Tá bom? Então, tomem cuidado. Tentem colocar a argolinha lá pra baixo, tá? Roda a argolinha pra baixo. E uma segunda coisa, Kelly. Atenção, Kelly, meninas. Olha esse pelo. Quando eu falo que pelos marrons, caramelos, melzinho, eles têm que ser feitos em um fundo claro, é por causa disso. Olha aqui, o pelo quase desaparece. Ele não fica com aquele brilho. Ele tá ali, ok. Vocês estão vendo pelo aí, beleza. Eu também tô vendo. Mas ele não tá reluzente. Ele não tá sendo o mandante do crime, certo? Então, quando a gente vê a foto como um todo, a fotinha da Kelly, a gente vê a foto como um todo, a gente vê todo o azul, todo o cenário, as flores e o azul do chaveiro. Mas o pelo em si, ele tá desaparecido ali no meio. Entende? Então, eu gostaria muito, 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 Kelly, que você fizesse um teste, se você tem esse mesmo pelo sobrando aí, que você fizesse um teste numa joia idêntica, se você quiser, mas com fundo branco. Pode ser um branco perolado, pode ser um creme, pode ser um branco meio transparente, levemente translúcido, mas com fundo claro, beleza? Qualquer fundo claro, esse pelo vai fazer vida, tá bom? Então, atenção aí, beleza? Mas tá lindo, Kelly, que lindo a posição, o corte lá em cima, o corte embaixo, tudo perfeitinho. Só acho que realmente o pelo precisava sobressair, tá bom? Mas é um erro da gente, porque eu lembro quando eu começava, quando eu comecei, e as pessoas me pediam joias coloridas, e quando eu colocava o pelo, elas sumiam. Aí eu conversava com elas de novo, então eu, quando eu não tinha o conhecimento de que alguns pelos não iam ficar bons em cores mais escuras, ou até cores coloridas, né? Cores coloridas é difícil, né? Mas cores coloridas mesmo, tipo azul, tipo verde, azul e verde não batem, não dão bom com pelos caramelo, pelos mel, pelos marrons dessa tonalidade, tá bom? Aí eu fazia joia, não gostava, falava com a cliente, pedia pra fazer no claro, e aí ela autorizava, e às vezes eu dava de presente as duas, né? Mandava que ela pediu, com a cor que ela pediu, e a minha que eu fiz do meu jeito, no fundo claro. E nossa, era, ou às vezes eu nem falava. Chegou num momento que, quando eu tentava conversar com a cliente, e ela insistia em fazer num fundo escuro, assim, aí eu falava, tá bom, então eu vou fazer, pronto, acabou, só que daí eu fazia uma segunda joia, principalmente porque não ficava tão chamativo, tão bonito, tão reluzente, assim, o brilho, a parte mais importante da joia é o pelo, então eu falava isso pra elas, e realmente convencia as pessoas que a parte mais importante tinha que aparecer de forma mais importante. E algumas delas insistiam em fazer em coloridos, então eu fazia a delas e fazia a minha, e quando chegava na casa delas, as duas joias, porque ela não esperava duas, ela falava, nossa, realmente o que você me falou do fundo claro é melhor, e eu queria te pagar a diferença, sabe? Então, às vezes eu cobrava 50%, às vezes eu, no começo eu dava de presente mesmo, tá bom? Então, atenção, se a cliente pedir no azul e você tiver pelo em dobro pra fazer, faça um no azul e faça um no branco também, tá bom? Carolina Yamamura, primeira peça com técnica de fios de cabelo. Hummm, que lindo, Carol! E esse brilho, hein, dá até pra ver o negócio do brilho, ai, desculpa aí, gente, deixa eu aumentar. Olha, que coisa mais linda, dá até pra ver as folhas fazendo sombra dentro da joia. Carol, ficou muito lindo! Que diferente aqui, a borda tá preta, escura, não sei porquê, se é só o brilho da resina mesmo, ou se você fez uma parte mais escura por baixo. Eu achei lindo, umas folhas de ouro, lindo, Carol, que delicadeza. Lindo, lindo, lindo. E eu achei diferente essa cor também, não sei se é a foto, se é o brilho do sol. Eu achei bem diferente essa cor, hein, Carol? Gostei muito! Tá de parabéns! Angela Corade, Pelinhos da Idosinha Frida. Não é a primeira joia, a Biomemórias Afetivas. Beleza, vamos pegar aqui, vamos aumentar, depois a gente vê o vídeo. Pelinhos da Idosinha Frida. Ó, Angela, meu amor, é o seguinte, tá perfeito, olha a diferença, gente, pelo marronzinho, pelo melzinho, num fundo branco, olha como ele aparece, ele tá incrível aí. A Angela usou as piritas bem pequenininhas, o que eu gosto mais, que nem aquela outra aluna que usou umas piritas mais grossas, eu gosto mais das mais fininhas, podia ter mais grossas embaixo, juntando com as mais fininhas, bem picotadinhas, que nem essa, ficou muito legal. Só que, olha as pétalas brancas, cobrindo os pelos. E ainda mais que esse, que essa joia, tem um mini pingente pendurado. Então, assim, lógico que fica lindinho, mini pingente pendurado, mas assim, ele tá também cobrindo o pelo. Então, na hora de tirar uma foto, pra colocar nas redes sociais, pra você divulgar, você sempre coloca esse mini pingente de lado. Não deixa esse mini pingente na frente, porque ele acaba fazendo com que não apareça o que tem embaixo, de forma ok. Então, dá pra tirar uma foto com e uma foto sem, sabe? Uma foto de ladinho e uma foto em cima da joia. E o que mais me preocupa é, realmente, as pétalas cobrindo todo o pelo. Eu gostaria que as pétalas tivessem mais caídas, eu gostaria que as pétalas tivessem expostas aleatoriamente. Obviamente, essa foto não tá com muita nitidez e também não tá numa luz clara. Essa foto foi tirada numa luz artificial. Dá pra gente perceber. Então, com certeza, essa joia é mais linda ainda numa luz natural. Tá bom? Deixa eu ver aqui o vídeo. Ó, e aqui, ó, já dá pra ver. Pela escuridão que tá aqui a gravação do vídeo, eu já sei que esta foto, esse vídeo, foi gravado no escuro. Não tá gravado numa luz, numa luz artificial. Mas ficou linda, hein? E esse brilho. Viu memórias de joias afetivas. Ah, ficou linda. Tá linda. Linda, 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 linda. As pétalas voando em cima, é numa segunda camada. Dá pra perceber que tem essa diferenciação de camada, esse volume, tá lindo. Lindo. Eu só colocaria menos pétalas em cima, menorzinhas, igual as outras orientações. Tá bom, Ângela? Mas tá muito linda. Virginia Pietroski de Oliveira. Essa foi minha primeira joia transparente. Puro amor, joias afetivas. Hum! Que lindo! O que você colocou no fundo? São pedrinhas verdes? Ó, aqui sim. Vocês percebem que o tamanho das pétalas, eles estão entremeados com a parte ali da terra, como se fosse a terra da joia. Então, o tamanho das pétalas ali não tá fazendo um super volume e uma coisa enorme. Se ela colocasse pétalas soltas nessa joia, não ia ser legal, porque a pétala ia ser quase do tamanho dos dentes. Então, olha como ela fez. As pétalas estão no fundo, algumas picotadas. Dá pra perceber que tem pedacinhos maiores e menores. Junto com a coisa ali no fundo, eu amei. Tá linda, super delicada, não tá sobressaindo. E quem sobressai nessa joia são os dentinhos. Tá muito lindo, Virginia. Numa transparência incrível. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Deixa eu ver se tem um vídeo. Ah, que delícia. Vou ver se tem um vídeo. Boleado perfeito. Tá perfeito, Virginia. Você tá mil por cento de parabéns. Que acabamento é esse, hein, menina? Tá incrível. Vocês percebem a diferença de pétalas menorzinhas, né? Ó, as pétalas menorzinhas, aqui até tem pétalas grandes, mas elas estão sumindo ali no meinho, sabe? Ó, elas somem ali, elas dão um toquezinho. E tem pedacinhos de pétalas menores. Virgínia, de cabo a rabo, nota mil. Tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Carlinha Weinsenmann. Segunda joia, puro amor pingentes. Carlinha, meu amor. Que dificuldade, hein, meu? Tem pelos brancos aqui e tem pelos caramelo. E os dois brigam. Se você colocar tudo num fundo branco, eles vão brigar. Então, você colocou num fundo intermediário, nem branco, nem escuro. Topzera. A única coisa, tentem sempre fugir do azul e do verde. O azul e o verde fazem com que o caramelo suma. Outra coisa, quando a gente tem bem pouquinho pelo, vocês percebem ali perto de onde tá meu mouse aqui, ó, perto de onde tá essa estrelinha? Vocês percebem que tá bem concentrado o pelinho branco e bem concentrado o pelinho caramelo e a gente consegue ver eles com mais facilidade? A gente precisa numa joia assim, que vai ter duas cores de pelo que brigam. A cor de fundo tem que ser uma cor intermediária pra permitir aparecer as duas cores. Vocês percebem que ficou mais maciço ali de pelo? Ali embaixo? Então, sempre usem um volume de pelos maior. Mesmo que seja só no comecinho, pra depois dar esse pelo solto, mesmo assim, usem um pouco mais de pelo, tá? Às vezes não tem como, às vezes é pouco mesmo. E aí tentem sempre usar um pelo mais enrolado. Às vezes a cliente queria uma coisa bem delicada, então ficou delicadaço, ficou muito lindo, ficou perfeitinho, um brilho ali, ó, pouco brilhinho, um pouquinho de glitene baixo, tem o perolado. Tá lindo, mas podia ter mais pelo. Tá bom? Tá lindo. Às vezes a cliente pediu assim, né? Eu tinha clientes que falavam, ah, eu quero que coloque o pelo, mas eu não quero que o pelo pareça pelo, né? Vamos ver. Ai, tem um vídeo, que legal. Vamos ver o vídeo. Ai, tem um glitter muito lindo. Ela é meio translúcida, muito legal. Linda, ficou linda. Linda. Mas eu queria essa foto e esse vídeo numa luz. Queria com luz. Não com o sol batendo direto na joia. E o brilho dessa joia, eu acabo vendo. Eu não queria que o sol batesse direto nessa joia. O que eu gostaria é que ela fosse feita num lugar onde quase incide luz. Sabe quando o sol tá lindo? Nossa, lindo. Ó, sabe quando... Que nem aqui, ó. Aqui dentro de mim, ó, tem a minha janela. Não tem a minha janela ali? O sol, faz de conta que o sol tá batendo no chão, ali no meu terraço. E faz de conta que não tá entrando pra porta pra dentro. Mas tá batendo no meu terraço. O sol tá vindo até o meu terraço. Se eu tô aqui fora do sol, fazendo vídeo, eu tenho luz natural, mas sem o sol batendo direto na joia. Algumas joias ficam muito lindas, com o sol batendo nelas. Mas o principal pra mim é sempre o sol quase perto da joia, quase perto da minha mão. Então é como se o sol viesse até aqui e eu estivesse filmando minha joia aqui. Esse sim é uma luz natural muito boa. E a favor do sol, né? Então se o sol tá vindo até aqui, a joia tá aqui, ó, de frente pro sol. Mas não no sol. Entenderam tudo? Por favor, me tirem fotos de luz natural. Lupe, mas eu trabalho. Então deixa pra tirar no sábado. Ah, mas eu tenho que entregar a joia. Só entrega depois que você tirar uma boa foto. Leva pro serviço com você. Tira na hora do almoço. Tira de manhã cedo, seis horas da manhã. Já é melhor do que tirar foto à noite. Tá bom? É nítido a diferença de uma foto tirada durante o dia. Tá? Cíntia Porciúncula. Vamos ver a joia da Cíntia que bate cartão nas aulas Tiradugas. Cíntia! Que coisa mais linda! Ah, não sei se eu arroba, Cíntia. Que lindas essas pedras que você usou. Me parecem sodalitas. Tá muito escurinho. Tá muito azulzinho pra ser quartzo azul. Que coisa linda! Pelinhos de gatinho. Marronzinho, mas marrom escuro. Deve ser um gato só. Ou talvez dois gatos aqui. Ou talvez três. Mas ainda acho que é um gato só. Lindo! Olha os pelinhos de gato. Como eles são safados. Olha aqui do lado da pétala. Olha! O computador abre assim a foto desse tamanho, né gente? Na nossa mão não parece. Mas olha, tem um pelinho torto aqui em cima. Reto. Tem uns outros soltinhos ali no branco. É pouquinha coisa. Prestem atenção nisso. E pelo de gato é safado sem vergonha. Isso daqui a gente vence. Esses pelos fora do lugar a gente vence. Segurando daqui, segurando dali. Segurando daqui, segurando dali. Que nem eu falei mais cedo. Tá lindo! Sim, tia lindo! Olha a nitidez da foto dela. Olha que diferença! Tá? Isso aqui é uma foto praticamente da mão da cliente. Beleza? E dá pra perceber que é uma foto com luz. Tá vendo que quase não tem sombra? Tá? É uma foto com luz natural essa foto. Olha a diferença. Dá uma vida, né? Vamos lá? Ainda tem tempo. Dinamara Osses. Não é a primeira. Arroba pets humanos. A mesma coisa. Cadê a foto na luz? Natural. Eu lembro, Dinamara, essa foto foi uma que só tinha um fio de cabelo, não é? Se não me engano, a Dina falou que tinha uma joia pra fazer. Que só tinha um fio de cabelo da pessoa. Ficou incrível, Dina. Incrível. Você fez numa perfeição esse cabelo. Perfeito. Tipo, não tenho o que falar. Como fica incrível. Tá vendo? O delicado. Olha. Aqui ela usou uma folha de alguma plantinha diferente e a sempre vivas. Gostei muito. Mas essa foto deve estar tão linda se você tirar ela na luz. Linda, linda, linda. Jessica Albano. Pelos de cachorro. Não é a primeira joia. Ohana, joias afetivas. Jessica Albano é veterinária. Ela atende vete perto de mim aqui. Ela atende vete em Ribeirão Pires, na cidade vizinha. Que coisa linda, Jessica. Sabe que eu nunca tinha pensado em fazer a folha de ouro num implante? Você fez uma folha de ouro no implante, né? Você é muito. Você tá mandando muito bem. Não tem uma joia da Jessica que tem alguma coisa assim que não me agrada. Olha como ela conseguiu colocar o azul mais claro. E olha, podem ver. Se esse pelo, e deve ser um pelo de gato, imagino eu, que tem muito cara de pelo de gato. E essas duas cores assim, sabe? Pelo de gato é pelo mais grosso. Dá pra ver cada fio de pelo preto aí. Então, me parece peloinho de gato. A Jessica, vocês podem perceber uma coisa. Eu não fico falando que eu não gosto de pelos caramelo, creme, marronzinhos. Num fundo azul ou num fundo verde. Vocês se tamparem só a parte do pelo preto, finge que vocês não estão vendo aqui a parte do pelo preto, tá? Pega na tela aí de vocês e tampa com a sua mão assim, ó. E olhem só a parte do pelo caramelo. Olha como ele some. Como ele... Some mesmo. Ele perde o brilho dele. Quando a gente tampa assim, ó. E fica só a parte do caramelo. Só que como esse pelo tem metade do pelo é preto, metade é marrom. Que é bem cara de pelo de gato mesmo. Eles têm meio a meio, assim, esses degradês incríveis de pelo. Os gatos são incríveis, né? Eles têm esse meio a meio de degradês de pelo. Aí sim a joia ficou muito perfeita nessa cor. Ficou muito linda nessa cor. Se fosse só caramelo, não ficaria tão bom. Beleza? Ele teria perdido esse brilho. Tá linda. Jéssica, que lindo, meu. É bem minha cara. Sua joia tá linda. E parabéns por fugir, sair fora da caixinha e colocar a folha de ouro no implante. Ficou incrível. Amei. Demais, demais, demais. Olha a diferença da foto também, né? Olha o vídeo, como é clara a joia. E ela tá fazendo no jardim, tá vendo? Mas dá pra perceber. A gente percebe. Agora que eu falo, vocês começam a perceber. Vocês já sabem se a joia foi feita. Nossa, que linda. Vocês já conseguem perceber se a joia foi feita no... Que linda. Vocês já começam a perceber se a joia foi feita, a foto foi feita no claro ou no escuro, né? Linda. Já é? Linda. Linda, 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 linda. Tirei outra, é outra veterinária que nós tiramos da clínica. Ai, meu Deus do céu. É nada. Ela continua trabalhando de vete, se não me engano. Etienne Nascimento, arroba meu xodó 3D. Nossa, Etienne é da turma 7 ou da 8? Acho que é da turma 8, Etienne. Que lindo. Lindo, 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 Etienne. Lindo. Que delicadeza. É assim que eu gosto, gente, de joia. Eu acho que joia tem que ser, assim, joia mesmo, sabe? Tem que ser pouco infantil, sabe? Tem que ser delicada. Que lindo. Meia dúzia de cabelos, tá incrível. Não tem o que pôr nem o que tirar. Tá incrível. As pétalas bem pequenininhas, umas menorzinhas, outras maiorzinhas. Etienne, tá de parabéns. É uma das suas primeiras joias, essas, né? Você começou agora há pouco? Perfeito. Maria Tereza Prado. Minha sétima joia. Nossa, eu gostei muito dessa, Maria Tereza. Muito. Mas, ó, quero foto dessas joias aí no claro, hein, gente? Parem de tirar foto no escuro, hein? Ó, a joia tá terminada. Se ela tá terminada, me tire durante o dia. Eu sei que a gente fica eufórica, né? A gente termina a joia, monta e já quer tirar. Tirem foto durante o dia. Essa joia fica incrível se ela tiver luz. Lindo. Maria Tereza Prado. E, ó, eu falo da organização dos cabelos dos pelos, né? Mas vocês percebem que aqui tem uma desorganização organizada? Vocês conseguem entender? Meu, ficou incrível esses brilhinhos, os cabelos fazendo o caminho que eles querem fazer. Tem uma desorganização organizada. Eu gostei demais. Muito, muito, muito. Lindo. Maria Tereza, lindo. Tô muito feliz com a sua joia. Josi, arroba Josi Rosa Atelier. Arroba Josi Rosa, ponto atelier. Joia com pelinhos do meu Pitbull. O furo do meio foi improvisado, pois só tem um molde redondo. Jura? Mano, parece que você tem um molde de furo de coração. Que mara. Ó, Pitbull dela tem pelos caramelo. Então, ela colocou na parte branca. E os pelinhos brancos. Deve ser branco e caramelo. Os pelinhos brancos no preto. Meu! Josi, primeiro, que sua cor de fundo tá muito linda. Eu gostei das folhinhas de ouro que você usou em alguns lugares. Ficou uma joia desconstruída. Eu gostaria que você colocasse só mais pelinhos marrons. Ficou pouquinho o pelinho marrom, né? Parece que ficou pouquinho. Gostaria de mais o pelinho marrom. Mas ficou muito lindo, muito lindo. Já de duas cores, mesclado, com brilho atrás. O seu furo. Pra quem fez o furo manual com a furadeira, provavelmente, está de parabéns, hein? Gostei muito. Tá? Parabéns, Josi. Vamos ver, vamos ver o vídeo. Muito brilhante, hein? Olha atrás, que linda. Linda, Josi. Linda. Linda. Tá vendo como o vídeo fica mais bonito ainda? E, pessoalmente, ela é mil vezes mais linda. Tenho certeza. Josi. Linda. Tá de parabéns. Que brilho, que acabamento. Perfeito. Perfeito. Silvana Alves. Aqui tem outro vídeo também. Nossa, que negócio diferente, Silvana. Silvana. Que negócio diferente é foda, né, gente? Nossa, que negócio diferente. Silvana, gostei muito da forma que você colocou os pelos, fazendo um negócio assim. É muito diferente de ver. Nossa, não consigo nem entender o que tem dentro. Eu gosto de joia assim, que deixa a gente com dúvida. Mas eu ainda acho que tem muita plantinha na frente do pelo, que é o mandante do crime. Eu acho que ficaria legal as plantinhas ao redor, uma ou outra, ali na base do pelo, assim, por cima um pouco. Mas eu gostaria que o pelo aparecesse mais, sabe? E às vezes vocês colocam, assim, às vezes menos é mais, entende? Eu não sei como ela ficaria, não. Porque tá difícil de entender. Aqui parece que tem jaspe vermelha. Parece que tem pedras pretas, talvez, onyx ou turmalina negra. Tem, parece que, folhas de ouro aqui. Ou folhas de cobre. E o pelo por baixo. E esses raminhos que parecem aquelas florzinhas de, aqueles matinhos de raminho. Ficou muito linda. Parece trigo, não parece? Mas eu ainda gostaria de ver mais pelo. Vamos ver o vídeo? Silvana, tem alguns problemas ali na parte da borda da joia, no acabamento. Mas o brilho tá incrível, Silvana. Linda. E a lavajor é meio translúcida. Quase que você comeu o fundo dela. Ficou translúcida sem interesse, Silvana? Ou ficou translúcida porque você quis? Você comeu o fundo demais? Nossa, tá linda. Ficou translúcida, incrível, linda. Mas eu ainda acho que eu gostaria mais de mais, gostaria de mais pelos aparecendo. Menos plantinhas por cima. Silvana e meninas, prestem atenção pra quando vocês fizerem o abaulado. Primeira coisa, eu prefiro, primeiro eu vou explicar, depois eu mostro ali onde eu tô falando. Vou colocar até o mouse aqui, ó, apontando em cima da borboleta. Eu prefiro que vocês façam uma joia reta e só quebrem o cantinho pra não machucar a dona da joia. E não façam o abaulado, enquanto vocês não... Lógico, eu quero que vocês treinem o abaulado porque é treinamento. Tudo bem. Mas eu quero que vocês tomem cuidado, quando fizerem o abaulado, que ele fique, que ele não fique nada quadrado. Eu quero que ele fique bem arredondado. Esse abaulado é assim, ó. Essa joia que eu vejo é que ela tá reta em cima. Tem um diagonal 45 graus nesse abaulado, nesse boleado ali na curva. E depois tem um reto na lateral. Eu preciso que isso junte. Eu preciso que isso fique juntinho. E aqui eu percebo que tem uma nítida diferença entre a parte reta, o cortezinho e a parte lateral. Então, e tá meio quadrado, sabe? A gente percebe meio que um pouco hexagonal. Então, tome cuidado com isso. É bem difícil no começo. É muito treino, mas eu quero que vocês comecem a olhar a joia com aquele brilho da luz ou do sol. Vai olhando assim, ó, enquanto você tá fazendo acabamento. E tenta ver se não tem nenhum momento que você percebe um grão assim, ó. Um grão, um lugar, um canto alto aqui, ó. Tá vendo? Esse canto tá mais alto. Aqui tá diferente. Aqui tem menos. Aqui tá mais reto. Entendeu? Então, eu quero que a gente tenha, não tenha esse, esse, esse corte. É difícil de explicar, mas eu acho que vocês me entenderam. Ó, vamos ver a joia de novo aqui. Ó lá, a gente percebe, ela mexe um pouquinho a mão, ó. A gente percebe que ali tem, tá vendo onde bate o brilho? A gente percebe que o brilho tá diferente. É pra ser um brilho contínuo, né? Então, na borda toda ali, tá diferente. E eu sei que é difícil fazer, sim. Ó, aqui é a mesma coisa desse lado. E o abaulado é um negócio difícil de acontecer. Ó, lá em cima também, eu, quer ver? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E, Sil, não é pra você a correção, tá? É um exemplo pra todas as meninas. Tua joia tá linda. Um brilho incrível fora do normal. Ó, aqui retinha, tá vendo? Aqui mais reta e aqui reta. E eu sei que é complicado, tá? Tá muito linda, hein? Muito perfeita. Beleza, Sil? Não, o arroba da Sil, Silvana Alves, é arroba atelier, underline da, underline BG. Joia feita com cabelo. Essa é uma das primeiras. Linda. Linda, Sil. Gostei muito. Só detalhes, tá? Daniel Ad, arroba Daniela Ad atelier. Cabelo, mãe e filha, modelados. Cristal e Svairovski, no fundo, nude perolado. Essa Dani é foda. Nude perolado. Dani, você ainda não tinha técnica? Deixa eu ver quanto tempo faz. Duas semanas. A Dani ainda não tinha técnica do Simon desenhado. Dani, eu quero que você repita essa mesma joia com a técnica Simon desenhado, tá bom? A técnica Simon desenhado. Beleza? Ficou lindo esse nude perolado, hein? Mas eu ainda quero que você repita o mesmo desenho, mesma coisa. Esse mesmo desenho, Dani, com a técnica Simon desenhado. Beleza? Lição de casa, tá bom? Eu sei que pra você lição dada, lição cumprida. Então, quero essa mesma joia, porque vai ficar 50 vezes mais lindo. Simone Souza, primeira joia. Ai, vamos ver. Que lindo, Si! Você fez um implante com cinzas de cremação e brilhos. Eu amei muito. Tem alguns brilhos? Ou será que é a foto que tem brilho? Não, eu acho que é brilho da joia. Ou, Si, vamos conversar uma coisa? Eu quero que você assista a aula de macete. Macete 1 a 4, se não me engano. Onde eu converso sobre essa camada de fundo, tá? Essa camada de fundo ali, o branco quis levantar. Eu tenho que gravar pra vocês uma nova aula sobre isso. Que vocês, às vezes, quando vão fazer uma camada bem maciça no fundo, assim, levanta. Vocês percebem essa poeira, essa névoa levantando. Vocês estão percebendo o que eu tô querendo dizer? Essa névoa aqui, essa névoa aqui e um pouquinho aqui. Sabe quando parece que a névoa levanta da camada de fundo? Então, preciso gravar uma aula pra vocês. Eu já expliquei em algumas aulas, tira dúvidas lá dentro da comunidade. Então, vocês têm essa aula. Eu falo um pouco disso no macete. E eu tô vendo, assim, essa névoa. Lógico que nosso cliente não vê, tá, gente? É só a gente que vê mesmo. Beleza? Tá linda. Linda, Simone. O implante ficou perfeito, centralizado. Vocês sabem que eu tenho toque. Tá? Incrível. E a última, da Cristiane Canonenco Lima, arroba Canonenco Joias. Primeira joia pet, com pelos da minha cachorra Belinha. Ai, Cris, que coisa linda. E esse é a Baulado, Cris Canonenco. Que coisa mais linda. Cabelinho amarradinho. Pelos da minha cachorrinha Belinha. É um pelo grossinho da sua Belinha aqui. Que raça que ela é? Deixa eu ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Que coisa linda esse fundo, Cris. Com esse cinzinha. Lindo, 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 lindo. Gostei demais. Demais, demais. E o brilho dessa joia? Esse abaulado? Quando a gente começa a fazer um abaulado e faz o abaulado certinho. Nossa, é vida, né, gente? Tá lindo, Cris. Lindo. Mas vocês percebem. Volto a dizer de novo. Olha aqui como pelo cremezinho, pelo marronzinho, claro, beijezinho. Eles aparecem em algumas cores de fundo. Ele não tem tanta vida. Aqui tem toda a vida. Porque tem o peto que dá fundo para essa cor. E tudo lindo. Tá incrível. Mas quando temos só pelo marrom, só pelo bege, só pelo amarelo, não usem cor. Tentem usar branco. Beleza? Pelo lado. Nossa, muito lindo. Falei que era a última, né? Não aguento. Talita Rodrigues da Silva. Minha primeira joia. Pecar memórias. Vamos ver seu vídeo. Pecar? Mesma coisa. Quero um vídeo no claro, hein? Nossa, e esse brilho? Tem algumas coisas para falar. Tá incrível seu acabamento, hein? Talitinha. Vamos lá. Ó, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. O acabamento dela ficou incrível, mas vocês perceberam no vídeo que o acabamento chegou nas pedrinhas? Vocês perceberam isso? Quando ela lixou aqui na frente, olha as pedrinhas ali. Pera lá, vamos voltar aqui. Nada passa nos olhos aqui da Prof. Ó. Essa marca aqui, ó. Quer ver? Que aqui eu não consigo diminuir. Aqui, ó. Aqui embaixo. Tem umas marcas aqui embaixo. Ó. Opa. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo essa marquinha preta? Essa outra marquinha? Tem uma outra aqui e tem uma outra mais pra cá. As pedrinhas ficaram muito superficiais. E a joia ficou muito fina, provavelmente. E quando ela foi fazer o acabamento, o que aconteceu? Comeu as pedrinhas. Comeu as pedrinhas. Então, assim. Óbvio. Eu imagino que a Tatá... Ou a primeira joia da Talita, né? Às vezes o molde era baixinho, que ela tinha o molde chinês, alguma coisa assim. E, Talita, tá incrível. Você construiu uma joia muito cheia de detalhes. E por ser tua primeira, eu tô muito feliz. Só que assim. Sempre lembrar que a gente precisa de um certo espaço. E sempre a joia vai ficar baulada pro centro. Vamos lá. Lembra que a joia vai ficar um barquinho pro centro. Lembra, gente? Então, ela vai ficar um barquinho, porque ela tem a retração no meio. Então, às vezes você encheu a joia e achou que tava suficiente. Mas no centro, ela vai dar uma caída. Então, sempre o 2, 3 milímetros a mais. 4 milímetros a mais. Do que as últimas pedrinhas. Pra você poder... Do que as últimas estruturas da tua joia. Pra você poder fazer acabamento. E não comer nada. Quem nunca, né? Na vida, comeu um laço. Comeu cabelo. Comeu pedrinha. Eu, muitas vezes na minha vida. Principalmente quando eu tinha... Usava molde baixa. Certo? Então, lembrem disso. Um pouquinho mais alto do que vocês estão vendo ali. A última estrutura. Mais alto, legal. Tá bom? Segunda coisa. Talitinha. O fundo seu levantou. O fundo azul ali embaixo. Levantou aquela névoa que eu falo. Aquela onda. Levantou em alguns lugares que eu consegui perceber. Igual na joia passada. Então, assistam de novo o macete. As aulas de macete de 1 a 5. É um daqueles macetes que eu falo sobre isso. E eu também já falei sobre isso nas aulas tiradutas. Talvez eu até já te respondi. Em alguma dúvida dentro da plataforma. Tá? E por fim. Eu gosto muito do jeito que você colocou os cabelinhos. Mas eu ainda preferi os cabelinhos mais soltinhos. E as pétalas bem pequenininhas. Eu sei que foi sua primeira joia. Eu tenho certeza absoluta que você viu vários detalhes que você mudaria nela. Mas eu colocaria pétalas menorzinhas. Pétalas maiorzinhas. As pedrinhas no fundo legal. Mas em cima eu ainda colocaria pedacinhos de pétalas menorzinhas. E abriria os pelinhos. Para eles ficarem como se fossem dois arbustos. E aí pedacinhos pequenininhos de pétalas ao redor. Certo? Mas eu já andei vendo outras fotos suas. Suas fotos estão... Suas joias cada dia. Cada momento. Cada joia que eu vejo. Está uma melhor que a outra. Vocês estão todas de parabéns. Meus amores, vou terminar por aqui. Deixa eu me mudar aqui para mim e me olhar. Vocês estão todas de parabéns. Lembrem que quando eu faço um loop e me avalia. Não é colocando defeitos na joia de vocês. É principalmente dando conhecimento pontual. Delicado. Em alguns detalhes. Que a gente tenta mudar para uma próxima vez. Para melhorar a cada degrauzinho a nossa joia. Então, todas essas joias que eu vi hoje. Todas. Absolutamente todas. Nenhuma delas é uma joia que não poderia ser enviada para uma cliente. Nenhuma delas é uma joia que não está incrível. Até porque a gente faz nossas joias com as nossas mãos. E quem sou eu para dizer que uma joia está bem feita ou mal feita? Aqui a gente avalia. Aqui a gente. Eu e eu mesma. Avaliamos. Meu coração e meu cérebro. Avaliamos. A qualidade principalmente. Sabe? Da joia de vocês. A parte de bolha. A parte de acabamento. E quanto mais a gente puder colocar ideias novas. Através de uma joia. Para outras joias. Para o futuro de vocês. É melhor. Então, tenho certeza absoluta que uma aluna viu uma joia de uma colega. E isso trouxe uma ideia para fazer uma outra peça. Eu tenho certeza que viu uma cor de uma joia de uma colega. E a outra. E isso trouxe uma ideia para fazer com outro pelo que já tem que fazer. Que já está em casa para vocês fazerem. Então, a ideia aqui é trazer o mais delicado possível. Todos os detalhes. Pontuar onde eu acho que deveria mudar algumas coisas. Mas, principalmente, todas as joias estão bem feitas. Elas foram feitas por vocês. E quem sou eu para avaliar uma joia feita por vocês? Estão todas incríveis. Beleza? A gente só vai conversando para ir passo a passo. Melhorando cada dia mais cada detalhe. Muitas alunas, eu pensei várias vezes em não voltar a fazer o Loop Me Avalia. Eu parei de fazer um tempo o Loop Me Avalia. Por quê? Porque várias alunas se sentem incompetentes. Ou, por exemplo, exigem demais de si mesmas. E ficam naquela... Entram naquela seara de... Ah, eu não vou colocar minha joia porque minha joia está mal feita. Está feia. Eu não vou colocar minha joia porque ela não é delicada. E eu não vou vender, não vou conseguir vender porque minha joia não é delicada. E, na verdade, aqui estamos vocês assistindo e eu falando, principalmente porque eu quero fazer com que as joias de vocês fiquem na melhor qualidade possível. Mas me entendam que isso é um passo a passo para elas chegarem. Algumas alunas ficam com a primeira joia, assim, sem nenhum pelo fora do lugar. Outras precisam de quatro, cinco, dez treinos, dez joias para os pelos começarem a ser bem controlados ali. Por assim dizer. Então, não sejam perfeccionistas. Façam. Lembra de um detalhe bem importante que eu falo. Nossa joia tem que ter qualidade, tem que ser usada resina certa, tem que ter um bom acabamento, tem que ter carinho para fazer, tem que ter amor, tem que ter conhecimento. Mas, ainda, quantidade é melhor que qualidade. Lembra? É só a quantidade que vai trazer qualidade na joia de vocês. Então, assim, obviamente, pensando em quantidade dentro do que eu acabei de falar. Qualidade da resina, qualidade do acabamento, esforço, aprendizado, né? Não é fazer de qualquer jeito, tá? Não é quantidade de qualquer jeito. Não, é quantidade no padrão alto que vocês têm, minhas alunas. Beleza? Mas, quantidade é o que vai trazer qualidade. E uma outra frase que eu falo sempre, levem para vocês. A joia, a sua melhor joia é a joia de amanhã. A sua joia mais perfeita é a joia de amanhã. A sua joia mais perfeita, mais incrível, mais delicada, mais... Sua cara é sempre a joia de amanhã. É sempre a joia que está por vir. Certo? Então, a cada joia a gente vai aperfeiçoando e vai ficando cada dia melhor. Beleza? Certo, meus amores. Parabéns para todas. Estão lindas as joias, lindas, lindas, lindas. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui. É um vídeo... Esse vídeo foi uma estreia, né? Então, aparece aqui como estreia. Espero que vocês estejam felizes, mesmo eu estando ausente. Mas eu fiz aqui, dedicada. Essa uma hora, dedicada 100% a vocês. Para que vocês tenham a melhor avaliação das joias possível. Tá bom? Um beijo. Até logo e tchau.